Respeitável público, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das fábricas de cultura. Eu sou Helder Moraes, auxiliar de sala de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Hoje teremos uma atividade de leitura mediada, com o título O Tango do Gato, de Adriana Barreta Almeida e Bruna Martins. Aqui como diz, senhoras e senhores, acomodem-se confortavelmente para apreciar o ritmo e os passos do gato mais hermoso das Américas e sua comparsita, nada convencional. Abram o livro que o espetáculo vai começar. No mês de novembro de 2023, a equipe da Biblioteca propôs também uma atividade com este título, onde houve encenação teatral e muita dança. Os participantes envolvidos foram Danilo Borelli, Exelina Helio e eu, Helder Moraes. Neste vídeo, teremos também trechos, tanto dos ensaios para essa apresentação, tanto da apresentação em si. Falaremos também um pouquinho a respeito da história do tango, gênero este, tanto de dança como de música, que originou-se na Argentina e foi aí se manifestando pelo mundo inteiro como uma das principais artes no campo da dança, também muito conhecida no campo da música. Antes era muito conhecida em bares e cafés, fazia muito parte da vida suburbana das cidades. Em 1910, começou a se difundir pela burguesia e a adentrar grandes salões de festa e de dança. O tango, ele geralmente é dançado em pares e se pede habilidades técnicas para esta dança e também muita dramatização e expressividade. O tango teve algumas grandes fases de ouro, como por exemplo, na década de 20, onde grandes musicistas e até mesmo escritores da época ajudaram muito a difundir esta arte. Grandes nomes, como por exemplo, José González Castillo e Fernando Silva Valdez, ajudaram a levar para o mundo a arte do tango. Nos anos 1940, o tango teve outra grandissíssima fase de ouro, com a sua difusão sendo feita através de artistas, como por exemplo, Astor Piazzala e Anibal Troíro. Algumas características do tango são expressividade, tanto física quanto também na parte do rosto, não só o físico na dança, mas as expressões dramáticas que a gente pode desenvolver através do rosto. Também existe uma grande carga dramática, a valorização de sentimentos, como por exemplo, paixão e tristeza e uma grande improvisação. O tango do gato, como a apresentação do livro já nos mostra, é uma história encantadora e de muita aventura, uma história onde conta um pouquinho da paixão e do encanto do gato que dança o tango, pela sua compassita, sua parceira de dança, a sardinha. A seguir, fiquem um pouquinho com o vídeo do ensaio para a apresentação. Agora, fiquem com o vídeo de uma das partes da apresentação do tango do gato. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Maravilhosa energia dos nossos participantes, acomodem-se confortavelmente para apreciar o ritmo e os passos do gato mais hermoso das Américas e sua parceira nada convencional. Vamos abrindo o livro e a história vai começar. Eu sinto teu perfume pelo ar. Quase, quase, escuto teu suspiro a me esperar. E o nosso vídeo ainda não se encerrou. Este é o nosso acervo físico que contém mais de 7 mil títulos. Venham conhecer as bibliotecas das fábricas de cultura. Muito, muito obrigado! E aí Obrigado.